essa de cacto está sem botão não sei se são iguais vou esperar abrir a floração para poder ver que planta é e falar pra vocês aí que planta eu agora eu acredito que seja um cacto estrela uma estapelha devido ao tamanho do botão agora não sei qual é a cor então vamos lá ver o vídeo que planta é e que cor é esta flor de tamanho que o botão está ainda não abriu aguardando abrir para fazer um vídeo para mostrar qual é a cor da flor ser surpresa tanto para mim como para vocês que eu não tenho ideia de qual é a cor dessa flor só sei que o que me parece é uma estapelha mas eu vou estar pesquisando sobre ela e falando direitinho olha o tamanho a planta é pequenininha mas olha o tamanho do botão saindo o outro mas eu acho que vai abortar outro botãozinho que está saindo não dá para focar direito na hora que abrir eu faço vídeo para vocês e falo um pouquinho a respeito dela aguardando abrir a floração para vocês terem noção do tamanho que é o botão dessa planta ó é minha mão se bem que minha mão não é tão grande né mas ó o botão tá quase maior do que a própria planta gente eu tô tão curiosa para saber a cor dessa flor e a flor não abre faz dia que eu venho olhando todo dia de manhã quando eu acordo toda hora que eu venho aqui fora e venho olhar olha que lindo mas eu tô acompanhando ela desde quando ela abriu o botão para ver eu sei que vai ser uma flor bem grande que olha o tamanho do botão muito linda né gente quem começou a abrir é uma cor assim não é uma amarela tipo saúm ela abriu só um lado eu já corri para mostrar para vocês que coisa mais que coisa mais linda gente olha só o tamanho da plantinha a flor tá maior do que a própria planta é uma estarpelha olha só tamanho vou colocar minha mão aqui próximo para vocês verem o tamanho dessa planta olha menor 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 ainda vai abrir as outras duas pétalas e no miolo dela parece assim que tem umas mosquinhas mas não é mosca aqui eu tenho que apoiar porque a flor tá tão grande ó vocês não viram olha só gente a beleza dessa planta linda 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 tá abrindo agora tension de lado linda outra de trás e ela de frente como é linda gente tá encantada com a beleza dela ela pessoalmente ainda tá melhor do que aqui na câmera ela é mais bonita pessoalmente Olha só, linda demais, eu vou tirar umas fotos dela aqui, muito linda. Ó gente, eu tentei levar ela pra outro lugar, mas não tem jeito, ela tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, apoiada nesta outra aqui, porque senão o potinho vira com o peso dela, ó, que é a fluta maior do que a própria planta. Olha que coisa linda, perfeição de Deus. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito dessa planta, eu coloquei o vasinho aqui, mas se eu deixar aqui, ele vai se espatifar no chão, porque agora ele quase cai, porque tá muito pesado. Então eu deixei de lado, eu vou estar trocando ela de vaso e apoiei nessa outra plantinha pra não cair. Deixei assim, ó, pra não cair, porque senão ela vai cair. Gente, mas é muito linda, olha só o tamanho. Eu já tinha visto algumas meninas fazendo vídeo dessa flor, mas no vídeo a gente não imagina que é tão grande a flor dela. Olha que coisa linda. Ela é bem, ó. Vou pesquisar um pouquinho e falar um pouquinho dela pra vocês. Só que ela tá pegando as folhinhas pra trás. Deixa eu ver se eu deixo ela bem abertinha pra vocês verem aqui. Olha, fica toda assim, ela fica mais bonita. Olha o miolinho dela, como é que é. Não dá de focar. Ó. Ela é linda. Tem uns pelinhos aqui do lado. O cheiro dela não é tão forte igual da outra órbia, que é dessa aqui, que tá com botão, ó. Mas eu tô encantada. Enorme. A flor dela. Deixa eu colocar a minha mão aqui de trás de novo, ó. Enorme, enorme. Muito linda. Linda mesmo. Então é isso, gente. É só pra mostrar pra vocês a floração. Primeira floração dessa estarpélia. É uma cozinha salmão com vermelho. É puxado um pouquinho pro amarelo. Mas tá linda, 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 linda. Olha só que perfeição. E olha só o Enzo com medo da planta, ó. É uma plantinha, meu filho. Ele ficou com medo da plantinha, gente. Vou mostrar pra vocês. Essa plantinha é uma é uma estarpélia. Não sei por que que ele ficou com medo. Por causa do formato dela, que é diferente. Eu disse, olha aí, esse que linda é essa planta. Aí ele correu, disse que pensou que tinha dente. Vem mostrar pro pessoal aqui a plantinha. O que aconteceu dessa plantinha? Nada. Gente, ele ficou com medo, disse que pensou que a planta tinha dente. Acho que ele tá confundindo a planta com uma planta carnívora. Ela não é carnívora, Enzo. E aí, tu pega nela agora? Aí a mamãe tá pegando, ó. Passa o dedinho nela. Ela é toda cheia de pelinho, igual um animalzinho. Pega. Não faz medo, não. Pega nela. Aí, olha. Vem cá, pega. Olha. Que linda. É uma plantinha linda e inofensiva, meu filho. Olha. Linda, olha. Que fofa. Mãe, depois você dá pra tia Bela essa planta. Ó. Você vai dar pra tia Bela? Pra Isabela? É. Depois eu faço uma mudinha pra Isabela. Isabela é uma coleguinha dele. Vai pegar aí na plantinha. Mostra pro pessoal que tu é valente. Aí. Viu? É uma plantinha. Ah, não faz nada. Ele se assustou, gente. Eu fui levar pra ele ver que ele se admira de todas as florzinhas quando abre. Ele levou um susto. Então, é isso, gente. Ela só vai mostrar a beleza dessa estafelha. Tem vários vídeos aí já no YouTube que falam a respeito dessa planta. Os cuidados com elas é bem parecido com os cuidados da Orbe que são todas da mesma família, né? Então, é isso. Agradeço a todos que vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Agradeço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.